Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo, uma descavelada, um vlog, né, para o começo do canal, porque nós estamos começando junto ao canal, eu tô dentro do banheiro, dentro do boxe, vocês podem ver. E tipo, nós vamos fazer um vlog no nosso dia. Não vai ter muitas partes do que aconteceu? Por quê? Olha só. Porque, tipo, nós começamos agora o canal, eu tô tipo novo, tanta coisa, porque senão o YouTube não vai deixar. E aí, por favor, ajuda no like, se inscreva no canal, nossas redes sociais vão tudo que tá no banco de informações, tá? Beijo e... Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui, que tem um negócio aqui, tá? Tá, vai. Beijos. E bora... Pronto. Para! Para com isso, calma. É de vida toda? Uhum. Ele ficou um pouco, um pouco sei lá o quê, mas ele vai sair de uma pessoa ali ali, é minha tia. Então eu não vou gravar ela, porque... Não é isso, não sei o que é a questão, né? Johnny tá fazendo desenho, televisão. E tipo... Mas vai gravar um vagão, né? É, mas vai fazer um vlog... Ah, gente, pra vocês ficarem perguntando o que que eu tô fazendo aqui, eu sou a produção dos vídeos... Des... Produção... Produção, calma. Produção dos vídeos dele. Nome dela, calma. E para de ficar com o meu nome. Não é Johnny. E o nome do canal dele é John Tablet, que eu vou colocar aqui, na tela aqui, pra vocês seguirem. E, gente, eu queria falar pra vocês, ele tem redes sociais sim. Só que, ele não tem muitos redes sociais. Por quê? Ele só tem o Musical.ly e o Facebook. Ele, todas as pessoas que curtir, comentar e seguir ele, em todas as redes sociais que ele tiver e vai estar em pouca informação, ele vai seguir de volta, tá? Ele não vai deixar de seguir, ele vai seguir. E agora, não dá uma ideia, eu vou gravar ele fazendo o Musical. Ele vai fazer o Musical e agora... E eu vou gravar ele... Gravar ele fazendo o Musical.ly. Só que, tipo assim, dá vontade de comer meu lancinho. Eu também, amor. Meu Deus, eu sei que sim, vocês também tem que comer. Mas tem que arrumar dinheiro pra comprar, mas ninguém tem. Gente, eu vou dar um pausinho aqui, que eu vou lá na cozinha cortar. Eu também não quero. Não vai dar pra ver, entendeu? Também quero, tá? Já volto. Oi, eu vou... Como vocês podem ver, eu tô na cozinha. E eu vou cortar na lancia. A lancia é pra nós comer. Pera aí, eu vou só ajeitar a câmera aqui. Vou dar um pausinho pra poder pegar a faca ali, porque a faca tá lá no armário lá em cima. Vou ter com a faca, com o prato. Gente, por exemplo, se vocês gostarem muito... Gente, se vocês forem crianças, pelo amor de Deus, não mexam com faca. Tá? Eu vou fazer uma máscara. Vou cortar tudo. Quando eu voltava, tá tudo cortadinho. Três... Eita! Três... Dois... Um... E... Voltei aqui, ó. Ó, a melancia é cortada. Ai, caiu. Meu Deus. Quarto agora. Um... Uhum. Faltado. 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 Só que eu vou lavar de novo. E... Vocês vão... Vou ter que fazer isso, gente. Tipo... Ou senão nós terminamos de comer. Gravamos e voltamos a gravar. Ou nós gravamos e a cabeça dele só tá aparecendo a metade. Entendeu? Ó, 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 ó. Cabeça apareceu. De chique, hein? Nossa. Nossa. Nós tem que comer. Eu sou bonitão. Eu sou bonitão. Eu sou bonitão. Não vou furar meu olho não. É pra arrancar os olhos dele. Ela vai arrancar os olhos dele. Vem. Eu vou ir lá pra sala. Só que... Vocês vão com nós. Eu só vou dar uma pausinha aqui porque ele tá metendo a boca aqui e eu vou lavar. Voltei. Só que agora nós vamos deliciar. Só que tipo... Eu só vou voltar. Só devo ter que sair de novo. Porque eu vou comer. Quando eu voltar, eu vou estar lá na cozinha de novo lavando os pratos que eu comi. Dá tchauzinho de ano pra depois nós ganhamos. Voltei. E a câmera tava postando aqui, tá? Então. Prato limpinho, ó. Tem nada. E eu vou... Gente. Eu vou desligar a câmera aqui. Porque nosso vlog vai acabar por aqui. Porque eu tô morrendo de sono. Eu vou dormir um pouquinho. Porque daqui a pouco eu vou ter vídeo de novo. Então. Eu vou dar tchau aqui pra vocês. E vou pedindo pra dar tchau pra ele que é o dono do canal, né? Vai. Dá tchau aqui pra galera. Pra nós embora. A gente vai fazer o vídeo hoje. Tchau. Tchau. E gente. Nós vamos postar dois vídeos por dia. Entendeu? Tchau. E deixa o like. Tchau. Deixa o like, hein. Beijo. E... Peraí. E até o próximo vídeo. Agarrou. Que bosta. Não deu certo. Mas vai de novo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.